Tem um cartão Santander? Perdeu a fatura ou não recebeu? Assiste o vídeo que eu vou te mostrar como solicitar a segunda via dela. Você já curtiu o nosso canal? Se ainda não, é só curtir bem rapidinho e deixar seu like aqui embaixo, porque ele é muito importante para a gente. A emissão da segunda via dos cartões Santander pode ser feita pelo aplicativo do banco ou pela Internet Banking. Se a fatura ainda estiver dentro do prato de vencimento, ela funciona como um boleto comum e pode ser pago na Internet Banking, pode ser pago também pelo aplicativo Way ou pelo aplicativo da sua instituição financeira, nas casas lotéricas, em qualquer banco ou agência Santander. Neste caso, você vai conseguir baixar a fatura em PDF, que é um programa onde todas as informações não conseguem ser alteradas. Se você tiver com a fatura em atraso, você vai precisar entrar em contato com o banco por meio do aplicativo ou pelo site e fazer a geração de um boleto com os valores atualizados. Nessa segunda opção, você pode acessar o aplicativo ou o site e entrando lá, você vai clicar na opção segunda via de boleto. Em seguida, vai escolher que tipo de boleto deseja emitir. Depois, clicar em emitir e você vai ser direcionado para uma página onde vai ser necessária a inclusão de alguns dados cadastrais que são solicitados e indicados pelo banco. Também é possível solicitar a segunda via do boleto da fatura do seu cartão pelas centrais de atendimento do Santander. Os telefones vão aparecer aqui na tela e eu vou deixar na descrição do vídeo também. Apesar da facilidade para conseguir gerar e emitir a segunda via do boleto, é fundamental que a gente se prepare e faça isso antes da data de vencimento, porque assim a gente evita pagar taxas e juros e não compromete o nosso orçamento. Eu vejo vocês nos próximos vídeos para continuar descomplicando os bancos. Até mais! Legenda Adriana Zanotto